Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Heitor Luz Nasceu em 1º de dezembro de 1879, em Florianópolis, Santa Catarina. Ele desencarnou em 6 de fevereiro de 1949, no Rio de Janeiro. Na obra Grandes Espíritas do Brasil, Zeus nos conta que Heitor Pinto da Luz, mais conhecido como Heitor Luz, era filho do Sr. Eliseu Guilherme da Silva e de Raquel da Luz Silva. Heitor Luz fez seus estudos primários e secundários na sua cidade natal, Florianópolis, onde conquistou o grau de bacharel em Ciências e Letras. Heitor Luz fez o curso de farmácia da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, pela qual se diplomou em farmácia e química, no ano de 1900. Já em 1919, era diretor da revista A Luz, órgão da Federação Espírita Catarinense, onde foi secretário e vice-presidente. Heitor Luz foi professor da Escola Normal de Florianópolis até 1925, professor no Instituto Politécnico de Florianópolis e diretor do Liceu de Artes e Ofícios de Florianópolis, até 1928, professor da Escola de Farmácia e Odontologia de São Paulo, diretor do Boletim da Academia Nacional de Farmácia, no Rio de Janeiro. Heitor foi membro da Academia Nacional de Medicina e da Academia Nacional de Farmácia, sócio da Associação Brasileira de Farmacêuticos, da Associação Brasileira de Imprensa e da Associação dos Jornalistas Profissionais. Ele participou de inúmeras sociedades científicas do Brasil e do exterior. Heitor Luz foi, talvez, o farmacêutico que mais escreveu no Brasil e sobre assuntos da farmácia. Sua pagagem científica é bastante volumosa. Ao magistério farmacêutico, prestou importantes serviços, ensinando com dedicação e entusiasmo as matérias que lecionava. Em matéria religiosa, Heitor Luz se decidira pelo Espiritismo, fundamentado na doutrina do Cristo. Essa crença, sincera, o animava e confortava nas horas adversas da vida, dando-lhe conformação, tolerância e resignação, o que é, incontestavelmente, uma forma de felicidade. Heitor Luz, espírita fervoroso, estudioso e convicto, foi durante muitos anos, até a sua desencarnação, colaborador de Ofreformador, órgão da Federação Espírita Brasileira. Possuía um conjunto de nobres qualidades, caráter inquebrantável, homem extremamente simples em tudo, modesto, bondoso, generoso, prestativo, sincero nas amizades, dedicado chefe de família e patriota. Apesar da posição privilegiada nos meios sociais e da larga e brilhante projeção do nome Heitor Luz nos meios científicos nacionais e internacionais, ele sempre foi um homem simples, humilde e bom, distribuindo com todos a sua palavra de conforto e de paz, modelada nos princípios evangélicos e espíritas. Heitor Luz teve atuação marcante no campo da assistência aos necessitados, socorrendo, ajudando e enxugando lágrimas. Por tudo isso, pela sua vida, Heitor Luz está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, apresentação Seira Oliveira. O Limear das Estrelas